Olá pessoal, meu nome é Fernanda, sou professora da Rede Municipal e hoje eu trago para vocês uma sugestão de atividades para o pré-1. Para ter acesso à rotina da quinta semana, os pais devem acessar o site da Prefeitura no link lição de casa. Antes de começarmos as atividades na rotina, eu sugiro para que os pais façam um alfabeto móvel, tá? Ele deve ser confeccionado com material mais resistente, aqui no caso eu usei o papelão, porque as crianças elas vão manusear várias vezes. Esse material, esse alfabeto móvel, ele não vai ser utilizado somente nesta atividade, ela pode ser usada em várias outras atividades. Aqui, para fazer o alfabeto móvel, vocês vão utilizar o papelão, como já foi dito, aí vocês podem pedir para que a criança desenhe as letras e se o pai achar que a criança já tem condições de fazer o recorte, dê uma tesoura sem ponta, aí a criança pode recortar, sempre com supervisão de um adulto, fazer o recorte das letras ou se o pai achar que a criança não tem condições de fazer o recorte, ele mesmo faz, tá? Eu só vou dar um exemplo de como vocês podem trabalhar as letras móveis antes da gente entrar na atividade propriamente dita. Vocês podem trabalhar, por exemplo, com o nome da criança. Lembrando que é importante que a criança tenha um suporte com o nome. Como já foi dito em vídeos anteriores, é importante que a criança tenha um crachá como um apoio visual para que ele consiga escrever o nome. É importante que os pais só utilizem a letra de forma maiúscula. É importante que, nesse momento, os pais orientem as crianças que a escrita é feita da esquerda para a direita. Então, aqui, ó, vocês podem colocar. Aqui eu coloquei arrumadinho, mas os pais podem dar uma... pode deixar mais bagunçadinho, mais embaralhado. E aí eles vão colocando letra a letra. Então, aqui, o pai pode ir utilizando de boas perguntas nesse momento. Então, perguntar, que letra é essa? Aí a criança pode saber ou não. O pai pode falar o nome da letra, que é a letra F. Pedir para que a criança, nesse momento, se ela não tem o domínio das letras do alfabeto, ela pode, inclusive, fazer o contorno com o dedinho. Aí colocar a letra E. E assim por diante. Se, por acaso, acontecer da criança, lá no meio da atividade, colocar uma letra, vamos supor, aqui, uma letra que não corresponde ao nome dela, o pai não deve, nesse momento, simplesmente retirar a letra e falar que a criança errou. Ele vai fazer o quê? Ele pode... vai utilizar esse recurso visual, perguntar para a criança. Olha, essa letra, ela é igual a essa? Se, ainda assim, a criança achar que elas são parecidas ou que responder de uma forma afirmativa que elas são iguais, peça para que a criança faça o contorno da letra com o dedinho, para até que ela perceba que não existe correspondência entre uma letra e outra. Ainda nessa proposta, tem uma sugestão de um vídeo da palavra cantada, que se chama Ciranda dos Bichos. Vocês têm acesso ao link que está lá na rotina ou vocês podem também ter acesso pelo próprio YouTube. Assistam várias vezes, dancem, cantem com as crianças. Depois de assistir várias vezes, vocês podem fazer uma lista com o nome de todos os animais que aparecem no vídeo. Cascavel, tuiuiu, caranguejo, peixe-boi e, por fim, ele cita a criançada. Nesse momento, não seria interessante, por exemplo, substituir cascavel por cobra, porque visualmente ele vai perceber que a cascavel é uma cobra durante o vídeo. O tuiuiu é uma ave, o caranguejo e o peixe-boi. Como que vocês podem fazer? Depois de assistir ao vídeo, você deve escrever o nome dos animais para que a criança utilize esses nomes como apoio. E aí ela vai utilizar as letras móveis para poder escrever também o nome dos animais. Então, aqui, casca... cascavel... cascavel... Esse apoio, ele pode ser assim, menor ou... ou ele também pode ser escrito da mesma forma que nós escrevemos o nome, utilizando grades. cascavel... E aí, vale a mesma sugestão. Se por acaso escrever da esquerda para a direita, observar a quantidade de letras, letra inicial, letra final e falando o nome das letras, por exemplo, aqui, C, fazer a correspondência com a letra C, letra A com a letra A e assim por diante. E assim deve ser feito com o nome de todos os animais que aparecem na música. Por fim, aparece criançada. Se o pai ou a mãe achar interessante, eles podem substituir essa palavra criançada pelo nome da criança mesmo. Ou se tiver mais crianças na casa, o pai pode substituir essa palavra criançada pelo nome das crianças. E assim fazer um trabalho mais complexo com as letras móveis. Bom pessoal, essa foi a atividade para o pré. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa, mas caso seja necessário sair, usem máscara e mantenham a higiene das mãos. Não esqueçam de compartilhar o link. Um grande abraço e até a próxima. Música Música Música